Quer se aproximar de Lula? A intenção não é essa, Fabiola, é apenas repor a verdade e os fatos. O pós-política faz muito bem, eu estou dentro dessa faixa do pós-política. Não pretendo voltar, eu, aliás, a introdução dessa entrevista foi corretamente feita pela produção do UOL. Então, eu pretendo seguir na vida privada, cumprir meu papel na vida pública, papel curto, mas, modéstia à parte, vitorioso. Venci as eleições para a Prefeitura de São Paulo, para o Governo de São Paulo. Fizemos bons governos, sobretudo por termos boas equipes, bons times de atuação, contas aprovadas, não roubamos o dinheiro público. Deixamos marcas importantes, tanto na Prefeitura, quanto no Governo do Estado, em áreas sociais, em áreas econômicas, em infraestrutura. Mas agora eu estou de volta ao setor privado, de onde não desejo sair. E isso permite também, Fabiola, muita reflexão, muita autoanálise, meditação. Eu gosto de meditar, gosto de fazer ioga, gosto de respirar, buscar a memória e repor alguns fatos. E entendi que era o momento de repor alguns equívocos que cometi, em excessos, em palavras, em expressões que utilizei em relação ao presidente Lula durante o período eleitoral. Ainda que, na eleição, o aquecimento seja natural entre as forças que disputam o mandato, mas é preciso também ter limites e moderações. Em alguns momentos, eu ultrapassei esse limite. Então, eu reconsiderei e fiz questão de tornar isso público. Eu não tenho compromisso com o erro e entendo que minha alma hoje está mais leve por ter colocado e apresentado isso de forma muito clara. Sem nenhum interesse específico em manter uma relação pessoal ou mudar as minhas convicções. Eu mantenho as minhas convicções liberais, eu sou um liberal, eu continuo sendo. Embora eu afirmei isso a você, numa entrevista, meses atrás ainda, como governador de São Paulo, que eu entrei no governo como um liberal e saí como um liberal social. Este aprendizado da vida pública me fez ter um olhar mais tenro, mais forte em relação às questões sociais do país, a partir do meu estado, a partir do estado de São Paulo, e uma percepção da importância do papel do estado na proteção, no amparo aos mais vulneráveis, seja na saúde, na habitação, na educação, na formação e até no acolhimento daquelas pessoas que vivem nas ruas, que passam fome e que têm dificuldades. Este foi um dos grandes aprendizados que tive em governo. Sigo as minhas convicções, mas hoje me sinto uma pessoa mais leve e com convicções mais amplas, eu diria. Esse pedido de desculpas foi só em entrevista, não foi pessoalmente, não conseguiu falar isso nos olhos de Lula. Foi através de entrevistas e publicamente, não teve esse encontro. Sim, mas se houver, eu farei. Não há nenhuma dificuldade em reproduzir pessoalmente a presidente Lula, aquilo que tenho dito, mencionado, atendendo principalmente jornalistas que, como você, me indagam a esse respeito. Se houver essa oportunidade do encontro, eu repetirei isso e cumprimentarei o presidente Lula. Eu entendo que a civilidade no âmbito da política é uma expressão da democracia. Você pode concordar, pode discordar. Aliás, toda democracia há o contraditório. Sem contraditório não há democracia, mas é preciso ter civilidade no trato da política, seja nas eleições ou fora delas.